Quem sabe qual as pedras não pode perder o... Eu acho que é uma filha da puta Eu não sou Eu não sou não, rapaz Vai Pira a caixada aqui e tem uma... Você sabe o quê? Quatro Vai Isso, isso mesmo que eu quero Assim Isso mesmo Assim mesmo que eu quero Perno Mas me dá Me dá Perno Que golpe Perno Que golpe, Adelina Perno Que golpe Tem que botar a pedra boa, Adelina Que golpe Perno, eu vou botar Olha aí, meu Eu vou botar isso aqui e vou botar de novo Eu vou botar de novo, viu Perno 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 Agora já ganhei, tá vendo? Agora já ganhei Quina É Agora já subi de lambreta Subi de lambreta e eu subi Não tem conversa Eu não vou perdoar Quina É E vou bater aqui É isso mesmo É subir de lambreta aí Você nem coisa Você nem Ó Não passa esse negócio sujo assim não Tá bebendo pra caralha já Tchau